Oi, eu sou a Sabrina da Hamilton Beach e esta é a Cafeteira Brew Station Elite, a melhor forma de fazer e servir uma xícara de café. Basta olhar para ver a diferença entre esta e uma cafeteira tradicional. Não há jarra de vidro para quebrar. No lugar dela, há um tanque de preparo encapsulado, então você pode esquecer a jarra. Ela ainda tem um relógio digital e você pode se servir com apenas uma das mãos. Vamos ver algumas de suas características. Ela vem com o filtro permanente para que você não precise se preocupar com os filtros de papel. É completamente programável, então você pode ter café fresco assim que acordar e pode configurar para desligar automaticamente entre 0 e 4 horas. Tem quatro opções de preparo. Normal, extra forte, uma função especial de preparar de 1 a 11 xícaras e café gelado. Ao invés de uma base aquecida que deixa o café queimado e amargo, a Brew Station Elite possui uma chapa de aquecimento brando que garante que sua última xícara de café seja tão gostosa quanto a primeira. Veja como é simples. Apenas pressione sua xícara contra a alavanca dispensadora para ter café perfeito sempre que quiser. Sem respingos, sem sabor de café queimado e sem jarra de vidro para quebrar. Uma opção prática para seu café e com design em aço inoxidável que fica linda em sua casa ou escritório. A inovadora cafeteira Brew Station Elite prepara e serve até 35 deliciosas xícaras de café, uma de cada vez. Isto é good thinking. Apenas pressione sua xícara contra a alavanca dispensadora.